isso é fácil eu estou enxergando coisas que eu nunca falei hoje eu estou vendo a coisa de uma forma bem rápida eu consigo explicar como que isso realmente foi transformando virou uma doença foi assim e eu pensei isso isso tem muito indício até colocar isso no facebook quando o senhor falar de hoje mas assim após exercício de hoje eu percebi leveza muito agradável que foi feito com qualidade que é assim um pouquinho que o senhor vai nos consertando ajuda muito a melhorar a qualidade do exercício isso eu acho muito importante ok se você começar favor não se esqueça em apertar o botão de cutir e também se inscreva no canal para receber o aviso de novos vídeos obrigada favor não se esqueça em apertar o botão de cutir e também se inscreva no canal para receber o aviso de novos vídeos obrigada para receber o aviso de novos vídeos e também se inscreva no canal para receber o aviso de novos vídeos